A sessão extraordinária foi solicitada pelo vereador Fred Coutinho, presidente da comissão de ordem social, para esclarecer sobre o repasse que é feito anualmente pela prefeitura de Pouso Alegre às instituições filantrópicas do município. O problema é que nos últimos três anos o valor é o mesmo e as pessoas têm que pagar índice nacional de perca do consumidor, a inflação, os funcionários, o aumento dos custos em geral, então as entidades já não estão conseguindo acompanhar. E o que agrava mais ainda é o atraso nessas subvenções. Então, como a Casa de São Rafael, só duas parcelas foram pagas de seis e outras instituições educacionais, SOS de fraldas, parte de creches. Então isso é preocupante para a nossa cidade, porque ele não está respeitando. O prefeito tinha assumido um compromisso com as entidades, que depois, passada a eleição, ele ia aumentar os valores e ia começar a acompanhar de acordo com as percas anuais dos gastos dessas entidades. Então ele não fez isso. Então, além do atraso, ele não está cumprindo o compromisso que ele fez. O repasse previsto para o ano de 2013 a essas instituições é de mais de R$ 7,845,000. De acordo com o vereador, a Câmara é responsável por aprovar o projeto e cabe à Prefeitura executar todos os pagamentos. Entretanto, neste ano, algumas instituições ainda não receberam o repasse em sua totalidade. A Câmara aprovou agora no mês de outubro, pós-eleição, mais 8% no orçamento para ele poder estar quitando tudo isso. Só que é 8% em cima do orçamento de milhões. Então são milhões a mais que foi dado para ele movimentar nas secretarias para poder estar pagando todo mundo e cumprindo essa obrigação. Isso aqui não é um favor, é uma lei que é mandada para a Câmara, nós aprovamos e ele é obrigado a cumprir essa lei. Na sessão extraordinária que contou com a presença de representantes de diversas instituições filantrópicas, foi pedido aos vereadores um reajuste no valor repassado anualmente a elas e que os pagamentos fossem feitos em datas antecipadas para facilitar e agilizar o serviço de cada associação. Como conta Ronaldo, presidente do bloco carnavalesco Mocidade Independente, que há cerca de 5 anos recebe um repasse no mesmo valor. A subvenção do carnaval tem que ser paga antecipadamente, dentro dos conformes que a lei pede e manda. Deve haver um meio, um mecanismo de antecipação para que nossos trabalhos fluam melhor através do decorrer do ano. E nós estamos pedindo também um aumento da subvenção, porque tudo hoje que nós compramos, adquirimos, está tudo muito caro. Então, para a gente colocar um trabalho bonito, um trabalho prazeroso e que a população goste e aprove, há necessidade de um certo aumento da subvenção. A presidente da SOS Fraudas afirma que a subvenção da associação é de 43 mil reais. Entretanto, até o momento, foi repassado apenas um terço deste valor. A gente ficou aguardando, a gente tinha uma reservazinha, mas essa reserva está acabando. Então, para começar o ano que vem vai ser complicado. Porque, na verdade, esse dinheiro seria mais para usar a partir de agora, de agora para o ano que vem, para começar a fazer essas fraldas. Porque a gente dá um período de férias e volta já com a produção total lá. Então, a gente aguarda isso para o ano que vem, para comprar uma em cima da área-prima para o ano que vem.